Música Olá caros alunos, hoje trataremos de algo bastante interessante, pois discutiremos como se dá a divisão das células, que, na verdade, determina a multiplicação celular. Vamos lá. Bem, falamos na última aula sobre a presença de núcleo organizado nos eucariontes. Lembram-se? Nesses mesmos organismos, existem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Na mitose, a célula praticamente dobra seu conteúdo e divide-se em duas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Na meiose, uma célula dá origem a Ocras 4, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Usamos um exemplo de uma célula de 46 cromossomos, que é o da espécie humana. Na verdade, existem algumas situações que ocorrem uma ou outra divisão celular. A mitose ocorre no processo de reprodução assexuada dos unicelulares, regeneração de tecidos, conjunto de células, dos pluricelulares e crescimento dos organismos. Já a meiose ocorre na formação dos gametas, feminino e masculino, dos pluricelulares e está ligada à reprodução sexuada. Então, podemos verificar que ocorre a todo momento em nossa vida. Em nosso corpo, existem dois tipos de células. As somáticas, que formam o corpo, que tem o número total de cromossomos, ditas diploides e simbolizadas por 2N. E as células germinativas, ou gametas, óvulospermatozoides, ditos haploides, pois contêm a metade do número de cromossomos e representados por N, correspondem ao genoma do indivíduo. Vejamos. Para que nossas células se dividam, precisam de um preparo prévio. Afinal, todo um rearranjo do núcleo ocorrerá e seu material genético deve estar preparado. Vejamos. Para que nossas células se dividam, precisam de um preparo prévio para, afinal, todo um rearranjo do núcleo ocorrerá. E o material genético deve estar preparado. Veja no gráfico. Um período que vai do G1, passa por S e vai até G2. Chama-se intérfase. E nada mais é que um preparo da célula que alcança um máximo de seu metabolismo, sem, no entanto, estar em divisão. Em G1, que dura em média 4 horas, ocorre o crescimento celular, com grande produção de proteínas, e RNA. Em S, que dura cerca de 10 horas, o DNA duplica-se. E em G2, que dura mais 4 horas, o DNA já está duplicado e antecede a divisão. A divisão, propriamente dita, dura em média 2 horas, para se completar conforme veremos a seguir. Não é interessante? Agora, começa a divisão, propriamente dita. Que se dá em 4 etapas. Que, na verdade, só dividimos para poder melhor explicá-las, pois elas são contínuas. São elas a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para que você entenda melhor, tudo o que falamos de cada fase refere-se à divisão do material nuclear, o DNA, na forma de cromossomos. Vejamos o que está acontecendo. Após o período de duplicação do DNA, intérfase, na prófase, como o nome diz, é a primeira etapa. E é onde ocorre o aparecimento das fibras que conduzirão à divisão dos cromossomos. São as fibras do áster e do fuso. Somem a carioteca e o nucleolo. Na metáfase, ou fase do meio, os cromossomos aparecem bem condensados no equador do fuso, ou seja, formando uma placa equatorial. Essa etapa termina com a duplicação dos encrômeros. Veja a imagem ampliada do cromossomo. Na anáfase, fase de movimentação, há encurtamento das fibras do fuso e os cromossomos migram para os polos da célula. Aí, dizemos que ocorreu propriamente a divisão celular. Finalmente, na telófase, os cromossomos chegam aos polos e sofrem descondensação. As fibras do áster e do fuso desaparecem e a carioteca e o nucleolo reaparecem. A telófase finaliza com a divisão do citoplasma, citocinese. Pronto, temos duas células geneticamente iguais à primeira. Visão geral da meiose. Aqui temos uma visão global do que seja a meiose. Pense que dessa célula contendo o total de cromossomos, portanto diploide ou 2N, haverá uma primeira divisão que chamamos de reducional, pois como não há divisão do centrômero, o material nuclear continua duplicado, portanto, podendo sofrer mais uma divisão que chamamos de equacional. Diferente da mitose, que já na anáfase sofre divisão do centrômero, por isso é a única divisão. Vamos ver como se dá a primeira divisão da meiose, dita reducional. Lá também ocorrem as quatro etapas similares à mitose, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Mas como se trata de formação de gametas, na prófase 1 ocorrem algumas subfases que permitem os cromossomos trocar informações gênicas com ele mesmo, o crossing over, que nada mais é que a sobreposição dos braços dos cromossomos, permitindo a variabilidade gênica no organismo e na espécie. Por exemplo, por que uma mesma pessoa pode gerar óvulos ou espermatozoides com informações diferentes? Porque, na verdade, carregamos sempre um par de genes para uma mesma característica. Então, óvulos ou espermatozoides ora enviam uma informação, ora outra, aleatoriamente. Depende também dos fatores ambientais. Uma vez ocorrida essa croca, as ouquias fases obedecem a mesma sequência da mitose. Na meiose 2, tudo se repete, porém, na anáfase 2, separam-se os encrômeros, o que indica a finalização da divisão, originando 4 células filhas haploides, portanto, simbolizadas por N, e que constituirão os óvulos ou espermatozoides. Podemos observar algumas diferenças importantes entre as duas divisões. A mitose inicia e termina a divisão com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, uma célula diploide 2N origina 4 células haploides, N. A mitose mantém as informações idênticas às iniciais, enquanto a meiose permite a variabilidade genética. Repare a troca de cores entre as cromátides, braços, do cromossomo. Sendo assim, podemos entender como a reprodução sexuada, que envolve materiais genéticos diferentes, como importante para a variabilidade genética. Vamos aos exercícios. Fazul, Minas Gerais. Dentre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a. Letra A. Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromates, encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação. Letra B. A célula mãe dá origem a duas células filhas, com metade do número de cromossomos. Letra C. As células filhas são idênticas às células-mãe. Ocorre na... Letra D. Ocorre nas células somáticas. Letra D. Ocorre nas células somáticas, tanto de animais como de vegetais. E letra E. É um processo muito importante para o crescimento dos organismos. Alternativa correta. Letra B. A célula mãe dá origem a duas células filhas, com metade do número de cromossomos. Exercício 2. Algumas anomalias genéticas podem ser previstas já no período gestacional. Para isso, é feito um exame, a aminiosintese, que consiste na retirada do líquido amniótico, onde está imerso o feto, e onde encontram-se células dispersas do mesmo. Uma vez coletadas as células, são induzidas à divisão e fotografadas em laboratório para a montagem do cariótipo, que é o conjunto de tamanho, número e forma de cromossomos e posterior estudo. Qual a melhor fase da mitose para se observar a nitidez dos cromossomos? Resposta correta. É na metáfase, onde os cromossomos alcançam o máximo de sua espiralização, tornando-se bem condensados e visíveis. Bem, meus caros, chegamos ao final de mais uma discussão sobre divisão celular. Espero que tenham entendido e gostado desse importante fenômeno da célula. Até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus